O quinto fórum de debates das micro e pequenas empresas será realizado no próximo dia 9 no centro de convenções do Hotel Fiesta no bairro do Itaigara. O Metanoia ouviu o presidente Moacir Vidal da FEMICRO. O fórum de debates promovido pela FEMICRO está na quinta edição. É um evento que vem sendo realizado cada vez com uma organização melhor, cada vez com uma participação maior das entidades filiadas à FEMICRO e das entidades parceiras, das instituições financeiras, do SEBRAE. Cada vez o fórum vem se tornando um evento significativo para o calendário de eventos do Estado. Tanto no sentido da representatividade, da reivindicação, como no sentido de ser um evento esperado pelas lideranças. Enfim, o fórum é um espaço, como eu já disse na quinta edição, é um espaço onde a gente pode estar discutindo, propondo ideias e soluções para todo o segmento das microempresas e das empresas de pequeno porte. O fórum está dividido em duas partes. Uma parte focada na gestão da empresa e a outra parte focada na representatividade do segmento em busca de melhores condições. É um grande evento, é um grande momento que está acontecendo na Bahia para o segmento de MIC, pequena empresa, que é uma luta que o segmento vem buscando. É essa instalação desse fórum. Então, ele não existiria, ele não seria validado, ele não teria representatividade se não houver a participação de todos. Nós queremos agradecer a participação aqui no Metanoia para divulgar esse evento, o quinto fórum de debate das microempresas e empresas de pequeno porte, que vai acontecer no centro de convenções do Hotel Fiesta, a partir das 8 horas da manhã, 9 de abril, e na próxima sexta-feira, e convocar a todo o segmento que compareça. O quinto fórum de debates das micro e pequenas empresas é uma promoção da FEMICRO.